Só para comentar, Diego, que é claro que foi um gol, um golaço para a diplomacia brasileira. Mesmo os críticos ao governo têm falado que foi importantíssimo, até porque trouxe resultados econômicos bem mais parrudos do que a viagem aos Estados Unidos. Agora, isso também impõe alguns desafios para o governo Lula, porque a nossa diplomacia é historicamente independente. E um governo, vamos lembrar todos, eles não têm amigos. Ele tem interesses econômicos, tem parceiros. E aí, como é que a gente vai se estabelecer nesse processo? Como é que a gente vai manter essa nossa independência, podendo dialogar com diferentes países, nesse momento em que, muitas vezes, a relação entre a China e os Estados Unidos acaba se encrispando e o Biden, que perdeu uma série de vezes oportunidades de fortalecer os vínculos com a América do Sul, agora vê a América do Sul fortalecendo os vínculos com a China. Então, cenas dos próximos capítulos vão ser interessantes, mas é aquela coisa, o Brasil voltou. Nesse sentido, não é slogan, não. Isso é até importante que a gente diga isso. Muita gente fala, não, vocês estão fazendo marketing do governo. Não, não é marketing do governo. A gente teve, até agora, um governo que tinha uma antipolítica internacional, que durante dois anos permaneceu como Estado vassalo dos Estados Unidos. Sendo que a nossa diplomacia é historicamente independente. A casa de Rio Branco é uma casa independente. O Itamaraty prescrevia uma diplomacia independente. E o que o Bolsonaro fez foi subjulgar os nossos interesses aos norte-americanos. E aí, com a mudança do governo nos Estados Unidos, a gente ficou mais perdidinho, fazendo visitas à Hungria e a outros estados autoritários, e deixando os big players jogarem sozinhos. E aí, com a mudança do governo nos Estados Unidos, E aí, com a mudança do governo nos Estados Unidos, e aí, com a mudança do governo nos Estados Unidos,